E a partir desta sexta-feira, após obra de revitalização, a academia de ginástica do Montanhês Clube será reaberta para os associados. De acordo com o presidente Márcio Patrício Gigante, o funcionamento seguirá medidas de segurança em razão da pandemia da Covid-19. Ouvintes da Difusora informando que a academia do Montanhês Clube está revitalizada à disposição dos sócios, respeitando o distanciamento, uso de álcool gel e máscara. Ela foi feita um trabalho de reforma, retirando um balcão que lá impedia o total aproveitamento do espaço para a distribuição melhor dos equipamentos. Então agora está tudo equalizado, tudo adequado para o conforto dos sócios. Meus agradecimentos, um bom dia a todos.